Sacramento rompe o véu Consolador prometido Espagino Brasil Central O cristianismo rede vivo Sacramento rompe o véu Consolador prometido Espagino Brasil Central O cristianismo rede vivo És tudo o que nos cabe ser Ó irmão, amigo Ter o Cristo por ideal Euripe diz, mestre querido Vieste dos céus De muito além das estrelas Anjo em forma de homem Oh mensageiro de Maria Vieste dos céus De muito além das estrelas Anjo em forma de homem Euripe diz, mestre querido Euripe diz, mestre querido Vieste dos céus De muito além das estrelas Anjo em forma de homem Anjo em forma de homem Oh mensageiro de Maria Euripe diz, mestre querido Euripe diz, mestre querido Anjo em forma de homem Eu lhe pedi, mestre querido